Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Last Day. Bora aqui ó, bora fazer invasão. Já concluí todas as tarefas. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Apareceu aqui ó, beleza? Eu vou dar uma estudada aqui galera, eu vou pesquisar no YouTube, como que é essa base aqui, para eu ir preparado e já já eu mostro para vocês, beleza? Vamos ver se é a mesma base, né? Porque pode acontecer galera, de ser uma base, quando você chega é outra. Então eu aconselho vocês sempre procurar assistir três vídeos da mesma base, tá? Vamos dar uma olhada aqui se é a mesma. Bom, aparentemente é a mesma. Vamos dar uma olhada aqui no carro. Não tem nada. Minha moto está aqui. É, a mesma base, tá? Mesma base, show. Vamos dar uma olhada aqui nela toda. É uma base, vamos dizer, mediana, tá? O Big One vai aparecer, mas tem uma técnica aqui que você vai estar bugando os zumbis. Esse aqui é muito importante. Deixa eu, peraí, vamos lá? Deixa eu... Onde é que vocês vão quebrar para vocês entrarem? Aqui vocês vão entrar aqui. E vão quebrar aqui, ó. Tá? Aqui. Porque os zumbis não vão entrar devido a esse cultume aqui, ó. Tá? Então, peraí lá, deixa eu tirar aqui. Beleza? Vocês vão quebrar aqui, tá? Quebra aqui, ó. Ó. Beleza. Show. Vou pegar só o que me interessa, tá, galera? Ó, beleza? Depois a gente abre esses cômodos aqui. Vamos pegar logo esses baús aqui, ó. Ó. Esse aqui. Ó, já tem zumbi aqui, ó. Já tá bugando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Por isso que a gente quebrou aqui, ó. Porque eles vão bugar aqui, ó. Tá vendo? Ó, já tem zumbi aqui, ó. Tá vendo? Ó, já tem zumbi aqui, ó. Tá vendo? Ó, já tem zumbi aqui. 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 o que eu já abri né deixa eu ver aqui é que eu já abri isso aqui eu já abri esses três aqui eu já abri né vamos abrir esses daqui ó mais um viso trazer isso para cá e aí aqui pode fazer somente uma vez tá Ó, beleza? Vem aqui, ó, na moto Bom, galera, já peguei tudo da moto Bora voltar lá pra base Lembrando que isso aqui só dá pra fazer uma vez, tá? Essa parte aqui de você morrer e voltar pra base pra guardar as coisas da moto Só dá pra fazer uma vez Se tentar fazer de novo, a base vai sumir, ok? Agora vamos quebrar aqui, ó Cuidado com o que vai aparecer o Big One, tá? Então, bau aqui Bom, galera, é o seguinte, o que eu vou fazer aqui, ó Aqui não dá pra entrar porque eu preciso da machadinha de ferro, certo? Mas dá pra entrar ali fora, ali, ó O que acontece? Aqui eu quero mostrar tudo pra vocês, tá? Só que esses dois aqui não tem loot, nem aqui, nem aqui, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês Esses lugares aqui Que não tem nada Somente esses dois lugares que tem loot Tem um loot aqui, ó E tem um loot aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou abrir esses... Essas... Essas áreas aqui pra vocês Esses cômodos Só pra mostrar O que eu vou fazer? Depois eu vou colar a pasta Pra tá pegando o restante aqui Senão o Big One vai ficar me perturbando aqui Deixa eu ver aqui Vou mostrar lá fora pra vocês Até mesmo Se eu tivesse a machadinha de ferro aqui, ó De boa Deixa eu ver aqui, ó Não Se eu tivesse a machadinha de ferro aqui Dava pra abrir de boa E fazer o Big One de bobinho Tá? Porque ele vai bugar Vai ficar lá fora Então Vamos lá Deixa eu abrir lá fora primeiro Aí eu colo pasta E dou continuidade Aqui, ó Vamos abrir aqui Tá vendo? Não tem nada aqui, ó Totalmente vazio Beleza? Só que eu gosto de mostrar tudo pra vocês Eu creio que não vou nem precisar colar pasta Porque vai dar pra fazer o Big One de bobo Quer ver? Só vem... Aqui não tem nada também, tá? Não tem nada Esses cômodos aqui, ó Deixa eu ver se dá pra abrir por aqui Não, aqui não dá ter que ter um machadinho de ferro Mas dá pra abrir lá dentro Gosto de mostrar toda a base Tá? Beleza? Eu vou começar a quebrar aqui O Big One vai aparecer, tá? Só que tem o macete da parede Ó Tá vendo? Aqui não tem nada, ó Tem a moto aqui, ó Mas não dá pra pegar os itens da moto Beleza? Aqui, como eu falei, tá vazio Aqui também está vazio Deixa eu pegar umas pradas aqui Pra fazer o machadinho Fica aqui, ó Ó Tá vendo? Traz ele pra cá, ó É só ficar Ficar fazendo isso daqui, galera Não tem erro, ó Deixa eu quebrar essa parede aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Não tem nada aqui, ó Traz ele pra cá, ó Ó Tem nada Não fica muito tempo sem deixar ele te bater Senão ele vai se teletransportar aqui pra dentro Bom, galera Eu voltei Colei pasta Então, é Aqui não tem nada Como vocês viram, né? Aqui também não tem nada Tudo vazio Então eu vou quebrar somente aqui Que tem um loot Certo? Tem um loot aqui, ó E aqui também tem outro Beleza Beleza Aqui dentro Não tem nada Então só faltou Esses dois loot Aqui pra gente Beleza? Aqui não vou pegar nada, tá? Porque Aqui não compensa Vou pegar só O Esse Esse baú aqui, ó Ok Se esse quebrar Quiser quebrar Esse aqui também Pode quebrar, tá? E esse baú aqui, ó Ó Ó, o bigone já vai vir, ó Já fica aqui logo, ó Ó, ele aqui, ó Tá vendo? O segredo é esse aqui, ó Vem pra cá, ó Não demora muito Ó Ó Vem pra cá, ó Traz ele pra cá, ó Ó Deixa eu ver os machadinhos aqui Ó Traz ele pra cá, ó Não tem nada Ó Não tem nada, ó E tá aí galera, finalizado, ó, como eu falei, base mediana, e tá aí ó, bigone bugado, filé, ok? Espero ter ajudado vocês, vou deixar o link do grupo WhatsApp, Família Last Day 123, ok? Vou deixar também o link do grupo Família Last Day, do Facebook, e link também do canal do meu parceiro Dark Tutorial, beleza galera? Eu vou ficar por aqui, espero ter ajudado vocês, até a próxima, fiquem com Deus, um abraço, fui! E aí